Bom, aqui no município de Rolim de Moura vai ser implantada a carteira do autista. O que é na verdade isso? É para poder realmente ele se identificar no comércio, na sociedade e para que ele tenha mais facilidade para ter acesso também. Já visto que hoje há ainda muita discriminação, as pessoas pouco conhecem sobre o assunto e essa carteira dará essa possibilidade para ele se apresentar. A gente vai conversar com a Erivalda Lucino, que é assistente social, vai explicar um pouco mais desse projeto. Levado a um projeto que é de suma importância, até para que essas pessoas possam se identificar no comércio, na sociedade. É algo que vai somar para eles. Com certeza. Infelizmente o Rolim de Moura ainda não se tinha esse banco de dados. Hoje com essa carteira vai estar facilitando tanto para os usuários, para esses papais, para essas mamães e outras pessoas que cuidam desse autista, como para a gente quanto ao município. Esse levantamento de dados vai estar fazendo com que as políticas públicas sejam voltadas para esses autistas e as que tenham, continuem sendo feitas da melhor maneira possível. No caso da SEMAS, será um ponto por enquanto? Como é que vai ser? Vai ter feito um site para que as pessoas possam ter acesso? Isso mesmo. A partir de hoje vai estar disponibilizado no site da prefeitura, da nossa prefeitura municipal, um link onde esse responsável, esse familiar, pode estar entrando lá, colocando os dados do seu autista. Ele vai precisar somente do comprovante de endereço da fotinha e do laudo médico dele para estar anexando. Com isso, através desse link, vai ser salvo, vai ser encaminhado para a nossa SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde lá vai ter um técnico responsável para estar fazendo essa confecção da carteira. Ela vai demorar em torno de uns 15 dias para estar sendo pronta. Assim que pronta, esse técnico vai estar entrando em contato com o familiar responsável para estar vindo retirar. Lembrando, pessoal, que a gente precisa dar foto, uma foto atualizada, né, desse rapazinho, dessa mocinha, para que seja colocado lá na carteira. E ela tem duração de 5 anos, o que é melhor para a gente. Esse projeto, na verdade, ele já foi implantado em Rondônia? Ou está começando agora também? Porque Rolente Moura é agora. Não, não, ele já tem em outros municípios, nós sabemos. Nós temos acompanhado o caso de Porto Velho, nós temos acompanhado o caso de Vilhena, não sei se cidades vizinhas têm, mas em Rolim de Moura foi agora. Final do ano passado foi aprovada a lei do autismo, que é a de 3.923 de 2021. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp dos pais e mães de autistas aqui de Rolim. E com muita luta, graças a Deus, o nosso poder executivo, todo lá, todo mundo foi, votou e aprovou a nossa lei. Então, com isso, a lei sendo aprovada, veio também a carteira do autista, o que veio somar para a gente, que até então nós não tínhamos esse levantamento e veio para nos ajudar, e ajudar essas mamães. Aqui em Rolim de Moura, quando esses pais, mães, receberam essa notícia, qual foi a forma deles se expressar, porque é uma luta por essa conquista? Então, com certeza, Mário, porque assim, que nem a gente tinha colocado no início, por a gente entender que dá necessidade, porque eu tenho também uma filha que é autista e a gente sabe dessa dificuldade. Essa carteira, ela vem valer esse direito, né, das nossas crianças, desses nossos jovens e dos nossos adultos. E com essa identificação, esses pais, esse responsável, vai poder chegar nos locais e apresentar. Ela vai ter direito a 50%, se caso for cobrado algo do tipo como um teatro, algum evento que seja realizado, ela vai ter direito a 50% de desconto. e também nas escolas municipais e creches, tem uma atenção maior para a questão de vagas.